A empresa de telefonia Moçambique, Telecom, TMCL, homenageou na semana fina a escritora Paulina Shizian, figura emblemática e incontornável da literatura moçambicana, vencedora do Prémio Camos 2021, o galardão literário de maior prestígio atribuído aos escritores de língua portuguesa. Este reconhecimento está inserido no âmbito das ações de responsabilidade social corporativa da empresa e faz parte das iniciativas que têm sido promovidas há anos pela TMCL, com vista à valorização dos fazedores da cultura em geral e da literatura em particular. O ato viz igualmente incentivar e estimular o gosto das letras e artes no seio dos cidadãos, com destaque para os jovens, através do patrocínio à publicação, divulgação e promoção das obras dos artistas. Conforme explicou o presidente do Conselho da Administração da TMCL, Mahomet Rafiki Jouzobi, homenagear Paulina Shizian é exaltar as artes e letras moçambicanas, pois se trata de uma escritória reconhecida no país e além fronteiras, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da literatura moçambicana, o que faz dela única e a mais respeitada por todos, tendo por isso sido distinguida com o Prémio Kamosh 2021, tornando-se a primeira mulher africana a obter tal distinção. Na ocasião, o PCA da TMCL reiterou o compromisso da empresa a fazer parte de iniciativas similares, como forma de contribuir para o reforço das dinâmicas da nossa literatura, da nossa arte e da nossa cultura de modo geral, para que juntos continuemos a desenvolver Moçambique. Durante a cerimónia, a TMCL atribuiu a Paulina Shizian um diploma de mérito e um telemóvel com número vitalício, sem custos no uso de voz e dados dentro do país e não só. Ofereceu também exemplares das suas obras à Escola Primária Completa, A Luta Continua, localizada no centro da cidade de Maputo, como forma de promover a literatura nos petizes.